Jornal da Manhã. Entrevista. Estamos recebendo em nossos estúdios doutor José Urban Filho, novo delegado da seccional Sorocaba. Bom dia doutor Urban, prazer em recebê-lo em nossos estúdios. Bom dia, é um prazer estar nesta rádio que me toca muito coração particularmente, principalmente pela amizade particular que eu tenho com o Kiko e na pessoa do Kiko eu quero cumprimentar toda a equipe da rádio Jovem Pan. Um bom dia. E aos nossos ouvintes também. Os ouvintes já estão falando, o Adriano Rodrigues já disse o seguinte, Sorocaba está em boas mãos, em segurança, o Urban é sensacional. Já tem a a claque aqui, é, agradecendo o doutor Urban. Na verdade, eh, o doutor Urban tem uma, tem uma história, né, com a sociedade sorocabana, é, enfim, é, é da casa, a prata da casa e ocupa agora a delegacia seccional de Sorocaba. Compreendendo a maneira com que ele toca administrativamente, eu tenho certeza que nós podemos imaginar que Sorocaba fará história numa questão de polícia judiciária. Eu sinto que esse foco o senhor tem dado muito forte, né? E e sei que o senhor tem todo o apoio nesse trabalho do doutor Negrão, que é o nosso D-Intercept. Então, podemos esperar muitas investigações, esse mês parece que temos recorde, inclusive, de detenções. Exatamente, Kiko. Nós estabelecemos alguns pilares nessa nova administração, os quais, inclusive, eu vou pontuar um a um aqui, mas o principal deles é exatamente, é, trabalhar a investigação, a polícia judiciária, que é o carro-chefe da polícia civil. É aprimorar a investigação, é, aperfeiçoar, é melhorar cada dia mais, para que possamos dar uma resposta à sociedade, porque, através da investigação, é que os crimes são esclarecidos. Claro. Eles são solucionados. E aí, nós podemos levar a justiça, que vai analisar o trabalho de polícia judiciária, desenvolvido pela polícia civil. Doutor Urban, é, é, antes de eu falar esses outros pilares, a gente percebe que um grande mal da sociedade é o consumo da droga. Muitos dos casos policiais, de alguma forma, existe ali a droga, ou o usuário, o traficante, é, essa linha é uma linha de, de raciocínio correta, ela leva uma, uma, uma verdade nesse sentido? Qual é o sentimento e a realidade que o senhor tem no dia a dia? É triste. A droga, ela tá, ela vem mexendo, principalmente, com a nossa juventude. E no momento que ela mexe com a nossa juventude, ela também passa a fazer parte da criminalidade. Porque é muito comum hoje a gente ver isso, o jovem, que acaba sendo um usuário de substância entorpecente, ele acaba inicialmente praticando pequenos delitos. E aí vai subindo uma escada, um degrau por vez, até que acaba cometendo crimes mais graves. Então, hoje, o problema nosso, ele passa, principalmente, pelo entorpecente. Ó, eu vou, eu vou pedir a, 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 a licença aos ouvintes da Jovem Pan, porque tem muita gente, olha, o Luiz Leança também mandando um abraço pra, pro senhor, doutor Urbano. Obrigado. É, que nós, é, tivemos ontem um trabalho de inteligência da Elisa Matsunaga, mas é um caso que nós não ainda podemos comentar. O secretário de Segurança Pública determinou algumas informações nas redes sociais, mas nós estamos vivendo um processo de investigação, portanto, o doutor Urbano, é, por uma questão de ofício, neste momento, não poderá contar toda a história, mas em breve, assim que isso estiver resolvido e puder ser divulgado, pra que a gente não atrapalhe o trabalho da polícia, né, a uma, a um trabalho de orientação nesse sentido. Mas sinto, de qualquer outra forma, uma facilidade muito grande, eh, e na criação de um canal de contato da polícia com a sociedade e com a imprensa. O que que a imprensa pode colaborar com o trabalho da polícia, doutor Urbano? A imprensa é um elo fundamental no trabalho da polícia civil e da, por que não dizer, de segurança pública. Ela é a ligação com a coisa mais importante que nós temos, que é o cidadão, é a polícia comunitária. O que eu percebi nos últimos anos, com esse surgimento, infelizmente, da covid, foi um distanciamento das pessoas e, assim por dizer, das instituições, que é um dos pilares que nós vamos exatamente trabalhar nessa nova etapa que será desenvolvida na delegacia seccional de Sorocaba, é a reaproximação com o poder judiciário, com o ministério público, com o poder público municipal, com guarda municipal, com polícia militar, com polícia federal e principalmente com a imprensa. E atendendo o cidadão, essa foi uma das metas que nós estamos estabelecendo, é a pessoalidade, porque com a pessoalidade nós resolvemos problemas, até, eu brinco sempre o seguinte, até pra dizer não fica mais fácil, se a gente pode conversar. E essa relação, ela quebra barreiras, e isso é muito importante, essa é uma bandeira que eu vou carregar enquanto for delegado seccional de polícia. Olha, o senhor falou algo importante e a gente teve uma entrevista com o nosso delegado regional, de Interset, o doutor Wilson Negrão, e a gente tem um sentimento muito claro que quando ele escolheu o senhor e outros seccionais, obviamente que sempre num diálogo e num contato, mas ele deu muita liberdade. Agora, no diálogo que nós tivemos, inclusive antes de entrar no ar aqui, o senhor falou em alguns nomes importantes, mas que o senhor também colocou prazo pra dar resultado. Quer dizer, pode ser alguém alinhado de uma maneira de amizade, profissional, pessoal, mas eu sinto que o senhor tem liberdade pra colocar, mexer nos distritos, mas quer resultado desse trabalho e não vai abrir mão desse trabalho de conduta. Exatamente, Kiko. É, ao longo da minha vida profissional, e boa parte dela foi desenvolvida com o doutor Wilson Negrão, que eu vou aqui agradecer a oportunidade de ter colocado na condição do delegado seccional, tanto a ele como o nosso delegado geral e o nosso secretário, o capitão de Henrique, nós trabalhamos muito, então o mínimo que eu posso e que eu vou exigir das pessoas que estejam com nós, é o trabalho, porque nós devemos explicação, nós devemos satisfação à sociedade, e que jeito que a gente dá essa satisfação à sociedade? É trabalhando. Doutor Wilson me chamou um tempo, alguns dias e falou assim, vamos aqui o nosso planejamento. Cheguei, nós já fizemos um macro planejamento para seccional de São quantas cidades a seccional? São 18 contando Sorocapa. E aí ele, nós apresentamos, e eu falei, nós não vamos conseguir tudo num primeiro momento, mas o desenho tá feito aqui. Eu preciso que você dê o aval deste desenho, para que a gente possa paulatinamente desenvolver. E nós já estamos começando a mexer nisso, tanto que o resultado já está aparecendo. Por que trinta? Essas trinta prisões que aconteceram, detenções ou mais nesse mês de fevereiro, qual é o foco? O que que, quais elas representam, que tipo de crime, que tipo de ação da polícia civil? Todas, principalmente o tráfico de entorpecente. Perfeito. Então nós temos casos de flagrantes, a polícia vem desenvolvendo nesse mês de fevereiro, serviço de inteligência, levantamento, solicitação de mandado de busca, cumprimento de mandado de busca e a realização da prisão em flagrante do traficante. Aquele traficante que mexe naquele bairro, que incomoda aquela comunidade de bem. E o exemplo está aqui recentemente, na sexta-feira em Votorantim, quando nós deflagramos no Residencial Morumbi, uma operação. Onze mandados, né? Onze mandados. Foi um trabalho de inteligência desenvolvido pelo nosso setor de investigações, comandado pelo doutor Oscar, que fez um levantamento, solicitou o Ministério Público ao Poder Judiciário devido autorização legal e a operação foi deflagrada. E o resultado foi um ótimo resultado. E não só Votorantim, como outras cidades estão fazendo isso. E Sorocaba também. Porque em Sorocaba nós estamos fazendo, dentro desse macro planejamento que eu conversei agora há pouco, nós estamos fazendo uma situação de fortalecimento dos setores de investigação. Um agrupamento. Exatamente pra que possa o que? Essa investigação ser desenvolvida. Então, é o trabalho que nós estamos, é nosso carro-chefe, como eu falei. Doutor Urbano, todo o processo judicial, né? Que é feito pela, começa pela Polícia Civil, muitas vezes ele exige na investigação equipamento, né? E o pedido de forma formal da Polícia Civil, para investigações, para escuta, para questão telemática, como é que está? Essa relação também tem que ser baseada em confiança, até pra não, às vezes, tem condições de ser alguém detido e uma condução mal feita, de uma escuta sem autorização. Eu sei que na sua responsabilidade a gente não vai ter esse tipo de erro. Mas outrora nós vimos não só em Sorocaba, mas como em algumas regiões do Brasil, essas provas que, na verdade, eram reais, mas foram captadas sem a devida licença judicial. Por isso a importância desse diálogo e, por outro lado, nós temos equipamentos, hoje a Polícia Civil tem equipamento de investigação? A Polícia Civil dispõe de equipamentos e dispõe principalmente de homens capacitados para a realização desse trabalho. Voltando a sua, a primeira parte da sua pergunta, é muito importante que a autoridade policial se dirija ao Ministério Público e ao Poder Judiciário e mostre a razão daquela investigação, da deflagração dessa investigação. Não é simplesmente um papel frio. É importante, estou pedindo isto, estou iniciando esta investigação por causa disto, nem que seja pelo telefone. Em tais indícios, né? Por causa disto, doutor. Nós estamos começando essa investigação porque está acontecendo assim, eu estou tendo denúncias anônimas aqui, nós fizemos um levantamento, então eu estou precisando deste meio de investigação. Isso é muito importante, é isso que estabelece a relação dos poderes, é isso que estabelece uma relação das forças de segurança pública, é olhar nos seus olhos e falar, estou fazendo esta investigação porque preciso disto, é isso que traz credibilidade. Porque às vezes o resultado da operação, às vezes não é o que a gente imagina. Esperado, né? Esperado. Está certo? Mas é muito importante olhar nos olhos e falar assim, quero fazer isto por conta disto. E fiz o melhor possível. E ganha a credibilidade, estabelece uma relação pessoal entre as pessoas, principalmente quando nós tratamos de uma cidade um pouco menor. Sim. Entendeu? Porque o problema que bate na autoridade policial, também bate na autoridade judiciária e no promotor. Com certeza. Olha, eu quero falar um pouco sobre as mulheres na polícia, mas nós vamos fazer um intervalo comercial, estamos aqui com o doutor José Humberto Urban Filho, delegado seccional de polícia da regional Sorocaba, que vai conversar com a gente. Eu quero saber das mulheres delegadas, das mulheres investigadoras, como é que está a participação da mulher na polícia civil aqui da nossa região. Nós voltamos em instantes. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan Brasil. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. Dez da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os dez sons que bombam na Pan. E às onze da manhã, Rock and Pop. Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das dez da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. Jovem Pan. As mais pedidas e Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai Mas se levanta, o importante não é o destino, e sim a caminhada Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar Independente de nossas escolhas Colégio Ser, o melhor caminho é o que fazemos juntos A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas Invação Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan Invação Jovem Pan Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo App da Jovem Pan Sorocaba Disponível para iOS e Android A moto 9 ainda quer aproveitar uma ótima promoção? Então não perca a chance de adquirir na Japalto a nova Honda DV 150 2223 Vermelha documentada por apenas R$ 24.369 Ou a NC 750X manual 2022 vermelha também documentada por R$ 54.980 Promoção válida para o mês de fevereiro ou enquanto durar o estoque Nas lojas Japalto Centro, 7 de setembro e Itavuvu Condições com nossos consultores pelo WhatsApp 991-266515 No trânsito escolha a vida Quer pintar a sua casa? Quer pintar o seu app? Então, antes de comprar Pacina Star Tinta Os melhores preços e a linha completa das marcas Souvenir e Luxcolor Você encontra aqui Star Tintas Nogueira Padilha 376 Vila Hortência Ligue 3224-4840 Porque você já sabe Então, antes de comprar Pacina Star Tinta Em Sorocaba Rádio é Jovem Pan Venda City Pro Soluções É a marca certa em permeabilização para construtoras Cem por cento brasileira Venda City Pro Soluções Feita para a sua grande obra Bidu Casa e Acabamento Uma loja moderna com showroom e estoque das grandes marcas do mercado Ganhe dinheiro Antecipe suas compras Guardamos o material até a sua ordem de entrega Frete grátis para Sorocaba e Votorantim Bidu Casa e Acabamento Representante exclusivo da marca Decor Tiles Rua Nicolau Alonso Filho, número 227 Santa Rosália Em frente ao Antigo Extra Telefone Trinta e três cinquenta e nove setenta e oito zero zero Notícia Rádio Jovem Pan Oito horas e trinta e quatro minutos Eu repito oito e trinta e quatro E esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba Tem o oferecimento de Evolution Muraro Com três dormitórios, com suíte Com suíte, ótima localização Próxima pista de caminhada do Campolim Acesse magnoconstrutora.com.br E surpreenda-se Eu estou recebendo a visita hoje aqui Doutor José Huberto Urban Filho Ele que é o nosso delegado seccional de polícia E há pouco até falava sobre a participação Da mulher na polícia civil Ela é expressiva hoje Doutor Huberto Doutor Urban Ela pode melhorar As mulheres estão precisando Já tem o apoio necessário Para esse momento Que eu sinto de muito diálogo Na sua gestão na seccional Extremamente positivo Tanto é verdade Que estou levando para assessoria da seccional Da delegacia seccional de polícia Duas delegadas extremamente competentes Doutora Silvia Omara Doutora Marta Pessoas conhecidas na cidade de Sorocaba Marta Cardum Marta Cardum Marta Ayres Cardum Ayres Cardum E de todas as carreiras Sorocaba é agraciada Porque tem policiais competentes Investigadoras, escrivães, agentes policiais, delegadas Pessoas que resolvem, que fazem, que participam Coordenam investigação Não ficam simplesmente tomando conta da parte administrativa E amanhã, entrando no mês mundial da mulher Inclusive Até fazer um, abrir um parênteses aqui Para falar da nossa delegacia de defesa da mulher Que é a única 24 horas No interior do estado de São Paulo Ela é capitaneada pela doutora Alessandra Tem uma equipe maravilhosa Que presta um atendimento ímpar Humano Humano, singular Tanto que alguns dos nossos reforços Nós conseguimos encaminhar para a delegacia da defesa da mulher Exatamente para que possamos dar mais robustez A essa unidade especializada E estamos em conversa Ainda não podemos revelar o lugar Com o nosso prefeito Manga E com o nosso diretor de polícia Doutor Negrão Para que possamos mudar a localização da DDM Exatamente para que possa melhorar O acesso O acesso Diminuir a distância que existe Entre a mulher que já é vítima E aquela unidade policial que vai lhe prestar o atendimento necessário Olha, uma formiguinha me falou Que está nos seus planos Não sei em que local ainda De o senhor ativar mais um Mais uma delegacia de 24 horas Um plantão policial 24 horas Nós temos na Zona Norte Temos na Zona Norte Teremos novidades também nesse sentido Eu não sei Não precisa nem falar a região Mas isso deve acontecer Não, na realidade Deixa eu explicar aqui Na realidade nós estamos Um dos pilares da nossa administração É melhorar o local onde o policial presta o seu serviço E nessa ideia Sentei com o diretor e falei Vamos melhorar Vamos trazer o plantão Para um local melhor Que ainda não pode ser revelado Até por questão estratégica Nós estávamos na borda É Então nós vamos na realidade Esse plantão que funciona na Zona Norte Ele vem para um local de melhor atendimento E quando eu digo melhor atendimento Não é melhor atendimento somente para o cidadão É também para quem faz o trabalho de segurança pública Ou seja, a Guarda Municipal, Polícia Militar É um desenho muito bem feito Um desenho amplo Nós vamos melhorar Nós vamos concentrar ali Todo esse atendimento Então nós vamos ampliar Melhorar Não só para o policial A sua condição de trabalho Mas também para quem é atendido E nessa mesma Seara Volto a repetir A mesma linha de ideia Está sendo desenvolvida com a Delegacia Defesa da Mulher Então serão dois plantões O plantão da DDM E o plantão que funciona na Zona Norte Que vai mudar de local Vai mudar de local Agora eu digo Muito a gente vê o acontecimento Entrar numa Delegacia não é um ambiente comum Não Para todas as pessoas Então o acolhimento faz toda a diferença A gente sabe que o senhor está lidando com pessoas Uma no início da carreira Outra no fim da carreira Cada um com seus problemas Mas assim, o senhor vai ter que afinar essa orquestra Esse trabalho de humanização Na recepção De quem vai à Polícia Civil É um foco importante É um pilar que o senhor vai atuar Porque o senhor fazia isso Quando estava no Distrito Policial Sempre que o senhor esteve nos distritos policiais Sempre houve um acolhimento Sempre A pessoa não se sente mais na Delegacia O senhor desarma a preocupação Dela estar entrando nesse ambiente É uma das metas suas Se reunir com os delegados E insistir para que esse trabalho possa acontecer? Isso começa no atendimento do telefone É o atendimento do telefone Já é um atendimento bem feito Já diminui a distância daquele Que está procurando por alguma informação Onde eu preciso ir para ser atendido De que forma, o que eu faço Até no atendimento pessoal Volto a repetir Pessoalidade Isso passa também pela Polícia Comunitária Pelo relacionamento De ser bem atendido Quando a pessoa, o cidadão Que é uma vítima Mesmo que ele vá buscar uma informação Mas ele, normalmente ele é vítima Quando ele procura a polícia De ele ser bem atendido De ele sair assim, olha Porque às vezes a gente não consegue resolver o problema da pessoa Mas a gente atende bem Ele sai assim Fui bem atendido Isso é importantíssimo Aquilo que podia ser feito foi Aquilo que podia ser feito foi Então é importantíssimo que isso aconteça Isso já está sendo feito Eu brinquei do telefone Porque já nós começamos em algumas reuniões Falei assim O atendimento tem que começar pelo telefone É, disse que o delegado seccional Inclusive telefona para ser atendido E visita também Visita, visita Não é surpresa Mas aliás, ninguém pode admitir que é surpresa Porque o senhor vai visitar mesmo Visita, visita Não vai ter horário Eu não tenho horário Aí que começa É, é detalhe Então é muito comum hoje Principalmente com essa possibilidade do WhatsApp Eu vi o que está acontecendo E de madrugada eu já ligo para delegados Para saber o que está acontecendo E a pessoa às vezes se assusta no primeiro momento Eu falei, não se assuste Porque é assim que funciona É assim que funciona Olha, a Elaine Belotti Parabéns, doutor Urbano Estamos muito satisfeitos com a sua Se o senhor é na seccional Na verdade é um alento A Elaine Belotti, inclusive É uma policial Que trabalha muito bem, por sinal Na Delegacia de Defesa da Mulher Meu abraço Não só a Elaine Belotti Como toda a família Belotti Que fez história na Polícia Civil Na Polícia Militar É isso aí Agora, doutor Urbano A gente, para finalizar Eu gostaria de falar o dia todo O senhor já fez todas as mudanças Nos distritos Ou ainda faltam algumas Porque é a partir daí Que a mudança se ajeita Quer dizer, o caminhão de mudança É a hora que tem os nomes Que são colocados lá O senhor vai dar um prazo Para acompanhar o trabalho dos colegas Mas um prazo também De ver o resultado acontecer Tem cobrança Agora tem cobrança Não estou dizendo que não ouviu no passado Mas estou dizendo daqui para frente Não olhar no retrovisor Mas eu sei que é a sua maneira de trabalhar Já estão ajustadas todas as mudanças Nos distritos policiais Essa viagem começa? Já estão todas ajustadas Algumas delas já estão sendo publicadas hoje No Diário Oficial Outras serão no transcorrer dessa semana Mas todos já estão cientes De onde iniciarão a sua nova etapa profissional De quanto em quanto tempo O senhor vai ter contato oficial? Tem todo dia Mas assim Um diálogo de rotina Com o delegado Do delegado Negrão Que eu dei em Intercept Delegado Negrão? É Duas vezes por dia pessoalmente Fora que Ele falou para eu tomar café com ele lá Não dá tempo Vou falar uma coisa Que você não vai acreditar Nós começamos a nos conversar Quatro e meia Vinte para cinco da manhã Vocês estão velhos Esse que é o problema Esse que é o problema Porque eu já comunico Já passo uma primeira Uma primeira Uma notícia prévia De alguma ocorrência Que porventura tenha acontecido Durante a noite O regional vai estar ciente De tudo que está acontecendo Ele está ciente De tudo que está acontecendo E pessoalmente Eu me encontro com ele Eu me reúno com ele Duas vezes por dia Tá bom Nossa vamos para o seguinte A hora que o senhor puder falar Da Elisa Machunaga Eu vou esperar nem que seja por telefone Eu só posso dizer uma coisa Porque é uma história Tem toda A polícia civil fez um trabalho brilhante Eu só posso dizer o seguinte Inclusive nesse momento Que eu quero parabenizar Os policiais do oitavo distrito Capitaneados ali Pelo doutor Acácio O trabalho de investigação Foi um trabalho Muito bem feito Com prova técnica Então Isso eu posso adiantar Para você O restante ainda Nós estamos Obviamente Mas foi um trabalho Muito bem feito E aqui eu transmito Meus parabéns Dá para fazer até um livro Dá para fazer um livro Olha eu quero agradecer Muito a sua presença Aqui o Luiz Fernando Borgato A região de Sorocaba Está muito bem representada Um delegado que tem credibilidade Na sua conduta E consegue andar Em todas as polícias Com muito respeito Principalmente militar e guarda Luiz Fernando Borgato Olha não é sempre Que as pessoas Um abraço ao Borgato Isso que ele está falando Que se me permite Claro Permito É da minha índole Eu vou ao quartel Eu vou à guarda municipal Eu vou ao prefeito Eu vou ao fórum Aliás o Cacheiro Que é o secretário de segurança O Cacheiro trabalhou O pai e o filho Trabalharam anos comigo Então Eu tomo a liberdade De tomar café Com o coronel Denis De manhã Eu converso com o coronel Sidney Direto Eu converso com todos Os policiais militares Eu recebo Eu visito É assim que eu tento Resolver os problemas Muito bem O Maurício Campanatti Também mandando um abraço Ao senhor doutor Urbano Grande é Maurício Todo mundo torcendo aqui Pelo seu trabalho É uma alegria Tê-lo aqui E a gente Obviamente vai estar falando muito Eu agradeço Semana passada Foi uma prioridade O prefeito Manga Estava aqui O senhor já deu A operação que aconteceu Aqui em Votorentim Onze mandados Sucesso de trabalho E é o que a gente espera Para se sentir seguro A polícia civil Também é motivo Da nossa segurança Da gente ter Viver melhor Viver mais seguro É isso que a gente espera E nessa linha Até para que nós estávamos Conversando aqui anteriormente Eu quero dizer que Do canal que a polícia civil Vai estabelecer Com a imprensa Olha, eu estou falando Com o senhor aqui O Instagram O YouTube está subindo Subindo, subindo Só subiu A gente até longa Entrevista quando sobe É que eu tenho que encerrar agora Mas foi muito boa Mas eu volto aqui Voltarei aqui Então tá bom Vamos trazer o senhor Nem que seja de baixo de vara Até porque eu devo Como homem público Satisfação A sociedade E o meio de se fazer isso É pela imprensa Olha, quem deve estar contente Lá do céu É o doutor Urban, né? Se Deus quiser Desembargador Foi seu pai E uma pessoa assim Na vida jurídica De toda a nossa região E toda a justiça Do estado de São Paulo Teve nele também Um exemplo De juiz Enfim, de cidadão Consciente Das suas obrigações Então tá lá Torcendo pelo senhor também Obrigado Grande abraço Obrigado pela presença Obrigado, Kiko Obrigado a toda a equipe Da Jovem Pan Muito bem Conversamos com o delegado Seccional de Polícia Doutor José Humberto Urban Filho Aqui na Jovem Pan Produtos da Padaria Real Coxinha em especial Agora pro doutor Urban E a gente volta em instantes Você está ouvindo O Jornal da Manhã Da Jovem Pan Sorocaba Já já Mais um